Muito bem, então chegou a hora de conhecermos e falarmos um bocadinho mais com a Madalena Capitão Zacarias, a.k.a. Manamadó, que no Instagram ela é conhecida como Cenas Underscore Boas Underscore Oficial. Olá, Manamadó! Tudo bem? Olá, gente! Tudo bem? Tá, tá tudo bem. A minha câmera que tá caíra. Tá caíra. É melhor manter essa câmera na tua mão, né? Essa é a segunda vez que cai já. Antes de quando estávamos a fazer o teste. Olha, diz-me uma coisa. E então, como é que tu te vês? Vês-te como humorista, vês-te como simplesmente a Madalena, a policial, né? Porque tu também és polícia, certo? É, sou polícia e muita gente não consegue associar isso. Às vezes me perguntam como é que eu consigo associar isso à polícia e ao humor. Exato. Como é que tu fazes isso? É, pá, de maneira natural. Eu não misturo as coisas no trabalho. Eu sou aquela pessoa prestativa, né? Exato. Sério, sabe lidar com os colegas, não é? Eu tenho uma pitada de humor, né? Mas não mistura mesmo as coisas. E no humor eu faço as minhas cenas. E tu, no teu trabalho, tu exerces isso todos os dias? O que é o humor? Não, o ser polícia. Sim, todos os dias. E as pessoas me perguntam como é que eu exerço todos os dias, mas também tenho um tempo de ficar na internet. Exato. Arranja sempre um tempo para aquilo que nós gostamos, não é verdade? Diga. Arranja sempre um tempinho para aquilo que nós gostamos, sempre, não é? Com certeza. Eu faço às vezes cinco vídeos, deixo já aí. Sim. Quando eu não tenho tempo de fazer, sou posto. Exatamente. E diz-me uma coisa, tu também fazes rir muito os teus colegas? Não, não, porque... Não? Infelizmente eu não gosto de levar isso para o trabalho, eu não gosto mesmo de mostrar as coisas. Ok, ok. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa, tu agora com perto de... Estás quase com 300 mil seguidores, falta bem poucos, já faltou mais, né? Eu tenho notado uma diferença muito grande desde que tu começaste até agora, claro, os números aumentam. Mas eu reparei que tu tornaste-te uma pessoa mais... Mais vaidosa. Mais vaidosa, com mais vontade de mostrar os seus atributos, eu adoro isso. Não, não reprovo mesmo, eu adoro isso e eu acho que as pessoas têm que se sentir bem, né? In our own skin, no nosso próprio corpo. Por que dessa mudança? Por que é visível? Quando tu começaste nas redes sociais, tu não tinhas... Não passavas isso para o teu público. Tu agora estás mais assim. O que é que se passou? Tem namorado aí na história, né? Namorado, namorado tem, né? Estou apaixonada. Boa. O meu namorado está aqui, está na sala. Ok. Mas não foi por isso. Eu mudei por mim, não por ele, né? E não pelas pessoas. Eu mudei por mim porque... Quando eu comecei, não comecei com... Com aquele preparo, não comecei com as câmeras, com um telefone de boa qualidade de imagem. Então, eu não precisei de ter um bom telefone ou estar já ajeitada para começar. Eu acho que quando as pessoas têm um sonho, começam a sojar e depois vão se endereitando. E eu fui vendo fotografias como da Judy, você toda endereitada, toda apimentada. E como eu sempre digo isso, e já tive o prazer de ver pessoalmente, foi eu amei. Eu acho que eu fiquei... Foi no jantar, não é? Que nós nos conhecemos. Com certeza. Eu que falei, mandaram-me falar alguma coisa no micro, eu só sabia falar o teu nome. Exato, eu lembro, sim. E aí eu fiquei aí toda fervente. Então, eu me inspiro também... Obrigada. Nesse teu jeitinho de se preparar, de estar toda... Então, eu acho que é isso, né? De ver as tuas fotografias, ver a fotografia das outras mulheres bem preparadas. E dá vontade, dá vontade de ir na estética, de ficar mais organizada. Exato. E como eu não tinha muito autoestima, né? E também você frisa por isso, do autoestima, você fala muito disso nas suas redes sociais. É verdade. Então, é isso, a pessoa vai puxando. Se você não se amar, quem vai te amar? Então, fui me amando mais. Ai, fiz isso muito bem, tá cada vez mais linda. E vou te dizer uma coisa. As pessoas, quando se amam a elas mesmas, conseguem... As pessoas, as outras pessoas que nos veem, nos acham mais bonitas. Tá sabendo? Então, isso é o melhor de tudo. Diz-me uma coisa. Tu, quando fizeste o teu primeiro vídeo, tu achaste que iria ter a propulsão que teve? O primeiro ou o primeiro vídeo que viralizou? Não, eu não achei, porque eu não me acreditava, né? Não acreditava naquilo que eu estava a fazer. Eu fazia e depois eliminava. Colocava no Facebook e depois apagava bem rápido, porque eu não comecei no Instagram. No Insta, foram os conselhos que as pessoas foram me dando. Abri também uma conta no Insta, que é ficha. No Facebook, eu já tenho 400 e tal mil seguidores. E eu sou antiga no Facebook, mas no Insta eu sou nova. Exato. Então, quando eu publiquei o meu primeiro vídeo, eu pensei que eu apaguei. E eu dormi. E quando eu acordei, todo mundo olhava para mim. Primeiro eu pensei que se calhar alguém me filmou sem roupa. Por isso é que toda a gente está me olhando assim. É, eu estou falando de novo. Por isso é que toda a gente está me olhando assim. Mas depois, as pessoas foram me mostrando. Ah, você é a moça que está no WhatsApp. Moça, eu sou tofá. Eu disse, já, ainda agora. Meu Deus. As coisas na internet são bem rápidas. E tu tens, assim, um certo cuidado quando falas de um determinado assunto. Embora seja fazendo humor. Mas tu tens, assim, algum cuidado, tens algum tópico que tu não falas. Eu, pessoalmente, sou, para além de apresentadora de televisão de entretenimento, né? Eu sou digital influencer, né? Também. E há certas coisas que eu não falo, como religião e política. São duas coisas que eu não falo. Tu tens, assim, alguma coisa em específico que tu não falas? É, essas duas também eu não falo. É, complicado. Política e religião eu não falo. Porque eu sou a favor de que as pessoas têm que falar com conhecimento de causa. Exato. Então, eu não posso... Epá, nunca me passou na mente também falar sobre política. Epá, eu falo das minhas cenas, do que acontece no dia a dia. Epá, é. Política e religião, não. São duas coisas que são complicadas mesmo de se falar. Dá, chama atenção num aspecto ou do outro, de coisas que têm a ver com a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, às vezes, é um bocadinho fechada, não é? Exatamente. Tudo que é criticar, tudo que é julgar, tudo que é não sei o que. Então, chama atenção... Às vezes, nem o fato de ser muito fechada também é, mas não é muito isso. É a mala interpretação. As pessoas não interpretam muito bem certas coisas. Com certeza. Pronto. Diz-me uma coisa. Tu te inspiras em alguém cá em Angola para fazer esses teus vídeos? Só me inspirei mesmo no tio Paulo. No tio Paulo. Ele sabe disso? Já lhe tinhas dito? Já lhe disseste isso? Já, já disse isso. Eu gosto muito de falar quando eu sou fã... Por acaso, não tens esses problemas que muita gente tem. As pessoas não gostam muito de falar. Ficam todo dia aí nas suas redes sociais, mas quando te vejam, tipo, não te conhecem. Olha, Marlena, diz-me uma coisa. Tu estás constantemente a mudar de look. Tu, a semana passada, estavas com cabelo loiro, né? Agora já estás... Estás assim com um cortezinho. Agora já estás com uma peruca bem cacheada. Isso faz parte também... Sabes que faz parte do teu crescimento, né? Ou seja, nós estarmos sempre a mudar de visual acaba por criar uma certa... Como é que eu posso dizer? Um certo interesse das pessoas que nos seguem para depois também... Ou seja, tu acabas por também ser influenciadora nos teus cortes, nos teus looks de cabelo. Sabes disso, né? Certo, certo. Muito bem. Diz-me uma coisa. Como é que tu te sentiste quando figuras públicas te começaram a seguir? Ah... Não tem explicação. Não tem explicação porque isso é muita felicidade. São pessoas que eu só via mesmo pela televisão. Que você sentiu uma vontade de lhes agarrar, dar aquele abraço. Tu acha que você não via comentário nos teus vídeos e hoje parece um sonho. Todo mundo fica aí a comentar. Te dá uma forçazinha aí. E isso não tem explicação. Isso é uma coisa, sei lá, bem boa. Bem maravilhosa. Bem maravilhosa. Olha, diz-me uma coisa também. Tu já postaste algum vídeo que indietamente tivesse que apagar? Ou tivesse que apagar horas depois porque houve um certo mal-entendido na mensagem que tu querias passar? Já, 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 principalmente no princípio. Exatamente. Era muita crítica. As pessoas quase que não entendiam o que eu estava a tentar dizer. Então, com aquele... Não era medo, mas era, tipo, todo mundo em cima de ti e você tinha que apagar logo. Mas depois vinha uma força dentro de ti e não apagaste porque... Epa, continua, deixavas ali e tudo mais. Epa, já, já apaguei. E tivesse que pedir desculpas por causa disso? Também já, já fiz um vídeo a pedir desculpas. Eu fiz um vídeo... Era para as pessoas rirem do vídeo. E tinha brasileiros. Eu falei alguma coisa que tenha a ver com o Brasil ou o quê. E os brasileiros são... Ou seja, eu tenho muitos seguidores brasileiros. Todos vieram em cima de mim. Ligaram para mim numa rádio brasileira para fazer entrevista. Eu fiquei aterrorizada, apaguei o vídeo, pedi desculpas. Mas, graças a Deus, eles aceitaram o pedido de desculpa. Muito bem. Sim, senhora. E qual é a mensagem que tu tens a deixar aos jovens que querem também seguir? Sabes que muitos angolanos têm o dom de ser humoristas, né? Tem, sim. Tem muito angolano com o dom de fazer rir as pessoas e ser humoristas. Qual é o conselho que tu deixas às pessoas que querem começar também a fazer vídeos engraçados? Porque cada dia a mais nós vemos mais isso na internet. Qual é o conselho que tu deixas, principalmente aos jovens, que querem, portanto, inserir-se nesse mercado, mas têm um certo receio, um certo medo de câmeras? O que é que eles devem fazer e como prosseguir? Primeiramente, vou parabenizar todos os jovens que agora estão a seguir essa vibe, porque está a ser muito bom. Normalmente, principalmente para nós que trabalhamos, às vezes já saímos daí estressados com os chefes, depois chegamos em casa. Até eu mesma fico a rir das cenas que os outros colegas fazem, do Manga Madura, da Arlen e Patrícia Angolano Muito Burro, Alexandre Hugo. Eu acompanho todos eles, o Zico Modo, o Wilson Tavares. Eu acompanho todos eles. Às vezes eles pensam que até eu não acompanho, mas eu acompanho, eu desconheço muito bem. Eu gosto do trabalho deles, é importante. E quem quer entrar nessa vibe também, entra mais sem passar por cima de ninguém. Exatamente. Entra de uma maneira boa, sem conflitos. Não precisa denigrir a imagem de alguém, né? Claro. Para você ter conhecido na mídia e tudo mais. Ser conhecido é fixe, mas também ser conhecido com boa coisa é mais fixe ainda. Exato. Então, quem quiser entrar, dá à vontade. Mesmo a sério. Só mais uma coisinha assim rápida. Se tivesse que apontar alguém que faz humor nas redes sociais e aconselharias a não fazer mais vídeos engraçados, porque não tem mesmo piada, quem seria? Ah, que não tem piada. Não sei. Eu acho que eu só acompanho os que têm piada. Ah, ok. Bom, menos mal. Menos mal. Olha, Mano Amador, para quem quer seguir também o Instagram da Mano Amador, é cenas underscore boas, underscore oficial. Já sigam o Mano Amador, esqueçam as boas no Instagram. Esse código que eu vos dei agora é arroba, cenas underscore boas, underscore oficial. É assim mesmo, né? Siga aí, Mano Amador, que vocês não se vão arrepender. Mano Amador, um beijo muito grande para ti. Obrigada. Um beijo, um beijo, um beijo poder, você está aqui no meu coração. Amo-te muito do coração. Tu sabe isso, eu já falei isso pessoalmente, e eu quero falar para todo mundo ouvir. Obrigada, meu amor. Um beijo grande no teu coração. I love you back, todo mundo and back. E continua assim. Sabe qualquer coisa, eu estou aqui desse lado, né? Tá bom. Beijo. God bless. Deus te abençoe. Um beijo grande. Muito bem, te abençoe até aqui a Senna Skukur tu Mano Amador.